Samba Rock Tudo aconteceu, batucando na guitarra, percebi que esse swing era meu Chamei meu mano pra cantar O swing é a magia popular Você é linda cinderela, é companhia ideal Você é a musa mais bela, é o meu jeito de viver Não fica de bobeira Faz um pezinho no balanço do Dory, o samba é de primeira Você ainda lembra como a gente faz? Não fica de bobeira Faz um pezinho no balanço do Dory, o samba é de primeira Você ainda lembra como a gente faz? Quando eu ouvi Bedeou, eu descobri o samba rock e o balanço do sul do Brasil Tudo aconteceu, batucando na guitarra, percebi que esse swing era meu Quando eu ouvi Bedeou, eu descobri o samba rock e o balanço do sul do Brasil E tudo aconteceu, batucando na guitarra, percebi que esse swing era meu Chamei meu mano pra cantar O swing é a magia popular Você é linda cinderela, é companhia ideal Você é a musa mais bela, é o meu jeito de viver Não fica de bobeira Faz um pezinho no balanço do Dory, o samba é de primeira Você ainda lembra como a gente faz? Não fica de bobeira Faz um pezinho no balanço do Dory, o samba é de primeira Você ainda lembra como a gente faz? Não fica de bobeira Faz um pezinho no balanço do Dory, o samba é de primeira Você ainda lembra como a gente faz? Não fica de bobeira Faz um pezinho no balanço do Dory, o samba é de primeira Você ainda lembra como a gente faz? Maravilha de balanço Swing, samba, rock, soul Ha! Salve, salve, Pedro Salve, salve, qual Brasil Salve, salve, os originais do Samba Jorge Bozó, swing, samba, rock Veneno Música Quando eu ouvi BD Música